Vocês lembram de um acidente que aconteceu na PR-445 no final de junho? Entre uma moto e um caminhão, a moto chegou a pegar fogo? Pois é, a Polícia Civil investigou o caso e chegou à conclusão de quem foi o culpado por conta desse acidente. Quer ver só? Reportagem. As imagens do acidente grave que aconteceu no final de junho chamaram a atenção. Após bater contra o caminhão, a moto pegou fogo no cruzamento da PR-445 com a Avenida Arthur Thomas. Era manhã de uma quinta-feira. A garupa Gislaine Rodrigues, de 29 anos, foi socorrida com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu no hospital universitário. O delegado concluiu a investigação, mas até o momento não foi possível saber quem causou o acidente. As partes foram ouvidas, o motorista do caminhão fez o bafômetro no local dos fatos, não apontou que ele estaria impedido para dirigir o veículo. Infelizmente, não temos imagens do acidente que comprove quem passou no sinal vermelho e se realmente isso ocorreu. É um cruzamento de vias, provavelmente, ou o caminhão ou a motocicleta, em tese, teriam um deles passado com o sinal fechado, senão não teria havido essa colisão. No dia da ocorrência, o motorista do caminhão conversou com a RIC TV. Ele estava abalado e disse que nunca tinha se envolvido em um acidente. É, bem triste, bem desagradável. Agora, em novembro, minha carteira vai fazer 50 anos que eu tirei, nunca aconteceu um acidente, eu nunca botei o pé num lugar para fazer nem um boletim. O esposo de Gislaine estava conduzindo a moto e precisou ser levado à UPA com ferimentos leves. Ele não tinha carteira nacional de habilitação e pode ser penalizado por isso. O condutor da motocicleta, cuja esposa faleceu no momento, ele não era habilitado para dirigir veículo ou automotor. Isso pode influenciar em alguma decisão, porque ele estaria impedido de dirigir, mas mesmo assim estava conduzindo o veículo. Então, são elementos que foram passados à apreciação do Ministério Público e vamos aguardar qualquer conclusão. O Ministério Público deve analisar o acidente até a semana que vem. Mesmo se o inquérito for arquivado, caso alguma testemunha tenha detalhes do que de fato aconteceu e ainda não prestou depoimento, deve procurar a Delegacia de Trânsito. No momento do acidente, deveria ter testemunha, só que nós não achamos nenhuma. Inclusive, essa entrevista é de salutar a importância que quem estava no local e viu o acidente tenha convicção para afirmar quem estaria errado nisso, que possa comparecer à Delegacia e ser ouvido. Porque se eventualmente isso for arquivado por falta de provas, ele fica em suspenso até o surgimento de novas provas. Então, se tiver uma testemunha, alguém que realmente viu o que aconteceu, quem que furou o sinal vermelho, quem que estava conduzindo de maneira imprudente, que passou o sinal vermelho, que compareça à Delegacia de Trânsito para que seja reduzida a termo essa oitiva e com uma prova mais fidedigna a gente possa ter um norte melhor nesse inquérito. Delegacia de Trânsito.